Ok, meus amigos, ao vivo pela TV Horizonte, lembrando a vocês que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, de 13 às 14, com reprise às 23 horas, né? Então, quem não pode assistir de dia, saiba que à noite pode estar lá deitadinho na cama, pode estar malhando, enfim, não perca, fique atualizado com as coisas do futebol, assistindo o nosso jogado de classe de volta aqui à TV Horizonte. Vamos falar então do Cruzeiro, né, que está se preparando para enfrentar o Fortaleza. Ontem até coloquei esse assunto aqui, abordei esse assunto, mas a torcida gosta desses debates, etc e tal. Você, Natália Fiúza, por exemplo, o que você acha? Ah, o nosso Rogério Senni esteve aqui no Cruzeiro, ele sabe das coisas do Cruzeiro com um mês de permanência aqui apenas? Esse jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza está cercado de várias questões importantes, né? Uma delas é o reencontro, então, com o Rogério Senni. Ele ficou pouco tempo no comando do Cruzeiro, mas eu acho que ele pode, sim, ter alguma noção de algumas questões importantes, principalmente, talvez, sobre a parte do ataque, né? A gente ainda não sabe como que o Abel Braga vai montar o time, o David está retornando, muito provavelmente o Fred continua. Eu acho que pode ser um trunfo, sim, mas eu estou confiante aí nesse momento do Cruzeiro. O Cruzeiro vai buscar a terceira vitória no campeonato pela primeira vez. Quem sabe faz essa trinca que daria aí uma tranquilidade, uma alegria para seguir em frente no campeonato, né? O Cruzeiro vai ter... tem desfoque importantes, como, por exemplo, o Ederson Volante, que a gente ainda não sabe quem que o Abel vai colocar no lugar, muito provavelmente o Jadson, o Ariel Cabral. Eu estou apostando no Jadson, não sei o que o pessoal aqui está apostando. Eu acho também, Orlando, e tem também o Dedé, né? Que eu acho que é o principal desfoque desse time do Cruzeiro. Claro que o Ederson vem voando, vem, acho que talvez o melhor jogador do Cruzeiro no momento, mas o desfoque do Dedé, eu acho que complica mais ali para o Abel. Tem todo esse desenho, né, de revanche, o Rogério vem mordido porque foi o grupo que, para ele, teria o derrubado. Tem a questão do reencontro com o Thiago Neves, o grupo do Cruzeiro também quer dar uma resposta para o Rogério, vai falar que não, que é só mais um jogo, mas a gente sabe como é que funciona o futebol. Então, eu acho que é um jogo que o Cruzeiro tem mais qualidade técnica e tem o torcedor que vai estar lá apoiando, está empolgado. Mas o Rogério também não vai querer perder para esse Cruzeiro no jogo de amanhã, não. Então, eu acho que vai ser um jogo em que o Fortaleza vai esperar demais o Cruzeiro, vai se fechar ali atrás e o Cruzeiro vai ter muito trabalho para furar essa linha do Fortaleza, que um empate para o Fortaleza é muito bom. Está com 31 pontos, empatando com o Cruzeiro vai a 32, Cruzeiro vai a 29. Então, eu acho que o Fortaleza vem para empatar e vai fazer aquele jogo feio no Mineirão, vou falar. Luiz? Eu não acredito muito nessa... Também não. A prova de que isso existe é Flamengo e Grêmio. Renato falou de base de Jesus. Se não existisse, o Rafinha não tinha feito samba para cutucar o Renato Gaúcho e tal, eles estavam mordidos também. É claro que estavam. Mas é muito Marte, na hora da bola rolar lá, não é diferente de tudo. Na hora lá, sim. Bom, eu não fico surpreendido se o Thiago Neves me fizer um gol e passar na frente do banco do Fortaleza. Isso é uma coisa. Não vou ficar surpreendido. Mas, às vezes, a busca do gol para incomodar o Rogério Senna pode... Porque, na verdade, os caras são todos amigos, a gente está acostumado com esse trem aí. Não, Luiz, você está muito bonzinho. Está muito curto. Um telefonando com o outro, você está muito curto. Na verdade, é o seguinte, eles são grandes amigos, Luiz, mas do jeito que eles saem daqui, a gente sabe que não foram poucos amigos. Eles têm que julgar muito, independente disso. O Cruzeiro tem que ganhar, se fosse o Fortaleza, o Goiás, o Vasco... Não tem saída. Já tinha que ganhar mesmo o jogo. Agora, não há como você negar que o jogador, por dentro ali, na hora daquela rodinha ali no final, ele fala, gente, é hoje, hein? Vamos provar que a gente estava certo. Isso que ele comentou é interessante, porque tem muito se falado, talvez, desse ressentimento do Rogério Senna em voltar ao Mineral e encontrar o Cruzeiro, mas da parte do Cruzeiro também. Eu acho que tem muita gente ali dentro desse elenco que vai querer mostrar que, não, nós estávamos certos. Aí, mas do outro lado, também o pessoal falando, vamos deixar eles ganhados a gente, não. Com certeza. Com certeza. O Rogério Senna... Isso faz parte da festa do futebol. Eu vou dizer para você, eu já ouvi tanta história de bastidores, que eu não me recuso a dizer nem que pode haver uma ajuda financeira aí, para que um lado ou um outro lado corra mais do que o outro. Sinceramente, porque... E o Rogério vai, eu tenho certeza que o Rogério vai ter o nome gritado pelo torcedor do Cruzeiro. Ah, sim, torcedor, sim. Porque ele não saiu por baixo, ele saiu o torcedor, ele saiu com o torcedor tendo a imagem de que a culpa não era dele. Não, torcedor, sim. Então, eu acho que ele vai ser, sim, homenageado pelo torcedor, só que a briga dele é interna. Agora, quem vai abraçar mais o técnico? Os jogadores do Fortaleza vão abraçar mais essa necessidade da vitória do Senna? Vamos colocar no sentido de dar uma resposta aos jogadores do Cruzeiro, aqueles que estão contra, ou a turma do Cruzeiro vai abraçar mais aqueles que foram, entre aspas, crucificados, para dar uma resposta para o Rogério? Um sintoma legal, não é que antes de começar o jogo, o time entrar em campo, quais os jogadores do Cruzeiro vão lá abraçar o Rogério Senna? Isso a gente adora, isso a gente adora. Fulano não foi lá, não. Mas eu acho que vai todo mundo lá abraçar o Renan, porque... É, dos protagonistas da suposta discussão com o Rogério, só o Thiago Neves pode estar em campo, né? Porque o... O Dedé está fora. E o Edilson, que foi preterido pelo Rogério, o Abel pode usar essa carta na manga aí também, porque é um jogador que vai querer. Não tem essa definição se ele joga, se não joga, o Edilson? Ou o Lander? Ou o Lander? Eu não sei. Eu acredito que se ele colocar o Edilson, vai ser mais pelo ambiente do jogo, pela atmosfera, né? Acho que pelo treinamento vai o Orejuela. O Cruzeiro vai para cima, né? E ele, o Orejuela, desde que voltou das convocações também, voltou no último jogo e já tomou conta da titularidade de volta. Mas o Edilson, vocês comentaram sobre isso, o Edilson inclusive disse essa semana que está superado, que foi um erro que o Rogério Senna vai usar aí para amadurecer na carreira dele, que ele errou ao expor e o jogador do Cruzeiro também errou. Mas vamos ver se superou mesmo, né? Na hora do jogo é que nós vamos descobrir. Estão faltando o Renato Gaúcho dentro do campo, entendeu? Porque o Renato, ele é autêntico, assim. Eu, particularmente, acho que até o Renato se equivocou no sentido do pós-jogo, né? Porque ele continuou exaltando mais o erro da equipe dele do que o mérito da equipe do Flamengo. Mas falta mais o Renato Gaúcho dentro do campo. Está meio escondidinho, estava meio encolhido. Ele é um marqueteiro profissional. Mas ele é bom, né? Não, ele é muito bom, o treinador. Está provado. Ele é marqueteiro, mas ele é muito inteligente. Mas é muito bom marqueteiro. Tem que saber também, que tem uns caras que são muito bons, mas não sabem fazer marketing. Eu considero o Renato bom técnico, bom marqueteiro, bom de boca. Bom gestor da equipe, né? Ele tem o time nas mãos mesmo, o Renato Gaúcho. Eu acho que ele sentiu que o time dele está meio baleado e falou, vamos fazer um jogo aqui, jogar para cima para ver o que acontece. Não deu certo, né? Ele sobeu inverter uma derrota de 5 a 0. Eu acho que a própria coletiva dele mostra isso. Agora é o Campeonato Brasileiro. Ainda bem que a gente tem um jogo daqui a três dias e não a uma semana, porque a gente não vai precisar ficar martelando isso na cabeça. Então a gente tem a chance no próximo jogo. Então eu acho que o Renato é muito inteligente. Eu vou fugir um pouco desse assunto de futebol. quer dizer, do futebol propriamente dentro de campo, para falar de diretoria. Porque o Cruzeiro agora tem um novo conselho gestor, né? Quer dizer, um clube como o Cruzeiro não tem um presidente de fato que possa administrar o clube, um vice-presidente. Tem que ter um conselho gestor. Eu fico muito triste porque todo mundo sabe que eu sou cruzeirense. Aqui eu sou profissional, né? Aqui eu sou profissional. Sempre fui assim. Nunca abri mão da minha seriedade. Eu respeito a todos para ser respeitado também. Mas nunca vi o Cruzeiro passar por um momento que não tenha um presidente que administre. Eu acho que é um conselho de crise, né? É. Não é nem conselho gestor. Põe na tela. Vamos ver quem é que vai administrar o Cruzeiro para vocês conhecerem. Eu pedi isso. Olha lá. O gestor do futebol é o Zezé Perrella. Que é o presidente, né? Que não... Para mim é o presidente de fato, né? O Darcy Martins Fraga é das categorias de base. O Hermínio Lemos é responsável pelos clubes Campestre e Barro Preto. Muito mais do que isso, né, Orlando? O Emílio tem muito mais força no Cruzeiro. É. Aliás, o forte mesmo era o irmão. É, né, ainda, doutor... Não sei o que lá. Lemos. Esqueci o nome dele. É, mas desses nomes aí... É Francisco Lemos, não? Isso, Francisco Lemos. Mas desses nomes aí, talvez, ao lado do Zezé Perrella, sejam os principais nomes desse novo conselho de crise. Exatamente. Que tem muita força nos bastidores. É, doutor Sérgio Elias, meu antigo amigo, meu velho amigo, é um médico competente, responsável pelo departamento médico. Walter Cardinale, departamento jurídico, naturalmente um advogado. Jarbas Matias dos Reis, vai ficar, está substituindo o Serginho. Será que vai ganhar cento e tantos mil reais por mês, hein? Isso aí lembra, guardado as devidas proporções, lembra um pouco o América. Há uns anos para trás, a gente tinha uma crise política no América, uma briga política e criaram um conselho, tinha 11 presidentes, conselho. Isso funcionou bem, o América acalmou, eles fazem um rodízio lá, bonitinho, o América acalmou. É, mas eu acho que quem manda é o Zezé, tem um cruzeiro, né, isso é escancarado. Esse é o famoso conchê para inglês ver. É, e Orlando, e a questão é, para você ver como é que tem as ligações políticas, o Wagner vai ser mantido até o final de 2020. O Wagner não vai apitar nada no cruzeiro, isso é óbvio. Vai ficar ali a figura do presidente, só que esse conselho, na figura do Zezé Pé, é ela quem vai comandar o cruzeiro. Na verdade, o Wagner se enrolou nas próprias pernas, para ele até é bom, vai ficar quieto para lá e deixa o trem. Saiu barato, né? O Wagner, eu até falei aqui no bloco anterior do Sete Câmara, né, que é sempre bom o presidente aparecer. No caso do Cruzeiro, não. No caso do Cruzeiro, é melhor sempre o presidente ficar mais tranquilinho mesmo, porque as coletivas... Quanto mais ele for possível, de ficar para lá, melhor. É melhor, né? Ok, meus amigos, vou dar um recado importante para você sempre. Está na bloco, eu tenho um recado importante para dar, além dos que a gente já deu, né? Multimarcas Veículos. Quando pensar em adquirir o seu carro, a sua moto, a sua casa, a casa própria tão sonhada, faça consórcio. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. O telefone é 31031-3036-1688, 3036-1688. Ou visite o site www.multimarcasconsórcios.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e agora vamos falar do Atlético, do América, Seleção Brasileira. Tem muito mais para você. Não saia daí. Até já.